A Rússia vive o pior momento da pandemia de Covid-19. Moscou anunciou nesta quinta-feira que o país registrou 672 mortes nas últimas 24 horas. O número é recorde pelo terceiro dia consecutivo em meio à devastadora onda de infecções provocada pela variante Delta do vírus. A Rússia registrou ainda 21.042 novos casos, em grande parte pelo surto provocado por esta cepa altamente contagiosa. Moscou, o principal foco da epidemia na Rússia e São Petersburgo, registraram 108 e 115 mortes, respectivamente. O prefeito da capital, Sergei Sobianin, disse que a variante Delta do vírus detectada pela primeira vez na Índia representa 50% dos casos na cidade. A campanha de vacinação foi iniciada em dezembro com a propaganda oficial da vacina local Sputnik V, mas o imunizante convenceu apenas 23 milhões de 146 milhões de russos a tomar pelo menos uma dose. A estimativa representa 15% da população. O número de mortes registradas oficialmente é de 135.886, o que faz da Rússia o país europeu mais afetado pela pandemia.